O cara falou o mal de Deus aqui, aí ó, Deus veio pra provar pra nós, aí ele saiu, esqueceu o documento dele aqui, aí eu liguei, peguei o documento, abri pra ver o telefone, liguei pra ele, falei ó, suas coisas tá aqui, ele voltou aqui no memória, falou ó, acabei de sofrer um acidente ali atrás, bateu um carro ali, não foi sentido, acabei de bater um carro ali, não foi, não foi Deus que fez sofrer, não foi o diabo, né? Eu sei, bai, fala de Deus, tu me fala de Deus, eu sei, mandou tirar, Deus é fiel, mandou tirar a tesão, falou não, tire isso aí, não quero, sai daqui, bateu o carro ali na frente, você vê como é, coincidência, não é, é muito, é castigo, é, não é verdade, por isso que quando eu for comprar, Deus tem um mundo, Deus hoje em dia, ele tem que estar no coração do ser humano e nas televisões, é ou não é? Não, eu jogo, eu jogo.